Olá pessoal, aqui é o Ferrez, hoje nós vamos falar da minha volta lá do Ceará. E aí Rapa, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos, apesar dos incêndios, apesar da desconstrução do país, mas nós estamos avançando, né? Eu acabei de chegar do Ceará, tô com a vozinha um pouco gripada, então desculpa aí, mas ó, tem novidades, compramos microfone, né não, Caí? Compramos microfone pra poder fazer os ao vivo, quando tiver na rua, então o canal tá evoluindo, graças a vocês aí que estão no Apoia-se também, e graças a vocês que me trombam na rua, compram um livro, ou então me dar um abraço, certo? No aeroporto, assim que eu cheguei no Ceará, trombei um cara e uma mina que falaram Ô, vem cá mano, eu sou inscrito do canal, então eu fico muito contente de fazer essa coisa do canal, de poder dar um abraço de vocês, porque isso fortifica a gente. Se você me vê na rua aí, você é um inscrito, uma escrita, vem cá e me dá um abraço, beleza? Ó, eu voltei de Ceará, foi muito importante ter ido lá, conheci várias pessoas bacanas, certo? Trocaram uma ideia, inclusive eles deram várias opiniões aí no programa, falou, Fé, edita menos, faz o barato mais ao vivo, que a gente gosta mais, então pode deixar que nós vamos obedecer vocês aí, mano, que vocês que mandam no barato, vocês que norteiam a gente, tá ligado? Fica tranquilo. Claro que o Caí que o Luiz quando vai dar um cortinho ali aqui, pra poder ficar mais enxuto, mas a ideia é manter o programa sempre do jeito que vocês querem, beleza? Afinal, eu faço o barato pra vocês e quando eu tô na rua, eu gosto de ter esse feedback. Lá no Ceará, mano, os caras me deram esse livro muito bacana, ó, Sarau, né? Foi uma das coisas que eu ganhei. Esse aqui é o Sarau 2, é um livrinho assim, que é gratuito, o cara pode pagar 5 reais, 6 reais, ou então ele pode levar de graça, tem várias autoras e autores importantes, assim, o Léo Silva e Tênis Azigon, que parece que organiza tudo, olha que fotos bacanas. Então se você vê essa publicação aí no Ceará, vai atrás que vale muito a pena. Outra coisa que eu ganhei foi a Paziguala, esse livrinho aqui, ó, esse mundo diferente já está dentro da gente. É um livrinho muito bacana, certo? Adorei, mano. E é da editora Substância. Por que que eu gostei? O Reginaldo Figueiredo, tá ligado? Que faz o livrinho, ele coloca umas ilustrações junto com algumas frases. E o livro conta uma história muito bacana, mano. Beleza? As ilustrações são da Alana Sheldar, certo? Então tá aqui, ó, mais uma coisa que eu ganhei legal. Eu vou mostrar rapidinho, porque senão o programa nós vamos falar só disso. Embora é legal falar de leitura mesmo. Esse aqui é o Ruma. É uma revista. Poemas de Saraus. Cara, esse Ruma aqui é muito legal. Tem umas montagens, assim, bem legal. Me lembrou muito umas edições brasileiras aqui de São Paulo que tinha antes, né? Que a gente comprava umas edições que misturava arte com poesia. Olha só essas montagens. E além de mais, tem muito poeta louco, mano. Muito poeta e poetiza. Nossa, vou falar pra vocês. O Samuel em transe, que é o cara que me trombou lá, ó, esse cara aqui, ó. Ele falou que assiste todos os programas. Inclusive o pessoal falou, Ferreira, ninguém aguenta mais ver esse cara falando do seu programa. Ele fala que tem que assistir, que vocês têm que conferir, que é um negócio que é necessário. Então, Samuel, agradeço você, te trombei lá. Foi muito bom te conhecer. A todos que estavam lá na palestra, nessa feira literária, essa Bienal Internacional do Ceará, dentro ali do espaço que a gente fez, uma sala dentro do espaço do Sesc. Então, a todos vocês que estavam lá, meu, muito obrigado. Inclusive, é uma Bienal diferente. Quando eu cheguei, já tinha literatura brasileira de Cordel, sabe? Tudo que é lugar, mano. Tinha vários autores ali. Você vê que é a cara do povo mesmo. Várias autoras ali com a cara do povo. Então, eu fico mó feliz de ver aquelas bancas com a literatura de Cordel. Me realizou. Nós vamos falar do Cordel daqui a pouco. Aí também me deram o Sarau da B1, que é organizado por esse mesmo mano que eu acabei de falar, que fica assistindo o programa, certo? Então, a Poesia Salva está aqui na camiseta do cara. É uma primeira edição muito bacana. Tem vários poetas e poetisas também. Adriano Lopes, Carlos M. Melo, certo? Henrique Bezerra, Bruna Santos, Jesuane Prado, Daniel Lima. Ó, uma outra edição bacana, um compilado. Parece um pouquinho com o trabalho aí que o Sirico faz de juntar as pessoas da escola, né? Aqui são os poetas que estão juntos, mas é uma edição bem legal também. Certo? Também ganhei essa Folha Curió aqui, ó. Esse jornal, cara, ele é muito legal, porque ele é um jornal que aborda a leitura dentro da comunidade. Então, tem uma matéria aqui, entre outras, né, mano? Ó, tem o Festival de Poesia de Fortaleza, e tem a Leitura e o Bairro, que é um texto que eu gostei muito, do Tales Azigom, que é poeta, mediador de leituras e morador de curió. Então, se vocês ficarem sabendo desse jornal por aí, ó, do Ceará, ó, vão atrás, porque, cara, foi uma coisa fantástica. É a sexta edição desse jornal, é de 2019 agora, e é difícil você ver um jornal que aborda a leitura e o bairro, beleza? Agora, vocês sabem que eu sou fissurado por literatura brasileira de cordel. E o senhor Van Nyssen falou pra mim, ó, quando você falar, fala literatura brasileira de cordel. Porque tem a literatura de cordel, que também vem lá de Portugal e tal, e a nossa, ela é brasileira mesmo, ela tem uma característica própria. Tão própria, que entre as barracas, eu fiquei maluco, velho. Eu queria comprar tudo, né? Mas como não dá pra comprar tudo? Eu comprei o lendário Benedito Meia Légua, que esse eu nunca tinha visto, do Evaristo Geraldo da Silva, né? Comprei a história da heroína Alga Benário, que eu quero sempre, sempre é importante saber mais da Alga Benário, é da Tupinanquinha Editora, esse aqui. O clássico Pavão Misterioso, né? Porque o Pavão Misterioso, cara, o romance do Pavão Misterioso, é um que eu já tenho várias edições, mas essa do José Cabelo de Melo Rezende, eu não tinha, assim, nessa versão amarelinha, pequenininha, pra levar no bolso. Se vocês não leram nenhuma literatura de cordel brasileira, tem que ler pelo menos esse aqui, ó. E eu comprei esse aqui, ó, 90 anos da invasão de Lampião a Mossoró. É muito importante a gente saber as nossas histórias, as nossas raízes, e eu sempre tô pesquisando Lampião também, ó. O Neto Braga, que é o cara que fez essa literatura de cordel brasileira aqui, é o selo Queima Bucha. É uma edição bem legal, um pouquinho maior, né, do que as outras literaturas de cordel. E lembra as literaturas de cordel que meu pai comprava em Santo Amaro. Eu ia com ele em Santo Amaro, tava sempre no chão ali, e aí meu pai falou, ó, eu quero essa, eu quero essa. Era desse tamanho aqui as literaturas de cordel, quando meu pai comprava. Eu também tava atrás faz tempo do Seulunga. Quem já ouviu falar aí do Seulunga? Tem vários vídeos, né, dos caras imitando o Seulunga, tem vários vídeos do Seulunga na internet. O Seulunga é o rei do mau humor, ó. Esse cara aqui. Todas as respostas dele são fodas. Ele está sempre zangado, em qualquer hora do dia. Tem respostas bem dosadas, com sarcasmo e ironia. Se lhe chega um enxerido, com perguntas sem sentido, está feita a putaria. Meu, tudo desse cara aqui é muito legal. Inclusive eu comprei esse aqui maior, ó. Pense no cabra zangado, é esse Seulunga aí, ó. Esse aqui é da edição Eslumparina, né? Ele está até aqui, ó. Vermelho de raiva. Causas e anedotas do homem mais zangado do mundo. Cara, é muito impressionante a cultura que tem no Ceará, a cultura que tem nesses lugares. Toda vez que eu vou, eu tento mergulhar. Os outros autores falam, ah, eu vou passar pelas barracas aqui, de repente eu não vou comprar nada. Eu não tenho como não comprar. Embora eu tenha uma pilha de leitura gigante, mas se passar pelo Ceará, tá ligado? E não comprar literatura de Cordelman, aí também não dá. Ainda mais da mão dos caras, né? Foi uma satisfação minha também conhecer esse autor aqui, o Arievaldo Viana, certo? O Arievaldo Viana acabou de autografar pra mim, eu peguei no dia do lançamento dele, fui lá no lançamento, ó. Ele estava lançando aqui uma edição de autor, né? Os Milagres do Antônio Conselheiro. Eu sempre tive curiosidade pra ver o que o povo retrata de milagre mesmo do Antônio Conselheiro, sabe? Porque o Antônio Conselheiro, ele não levou todas aquelas pessoas que foram lá à toa, não. As pessoas foram atrás por algum motivo, né? Ele era um homem que devia ter uma empatia muito grande, devia ser um cara muito magnético, assim, pras pessoas seguirem. E também, naquela época, o Sertão tava um desespero danado, né, mano? Então, um cara que eu sempre tento estudar também, quando eu posso, é o Antônio Conselheiro, né? E o que aconteceu em Canudos, né? Toda aquela tragédia, o massacre que o governo acabou impondo em Canudos, e as tentativas seguidas de massacrar aquele povo. Eu já falei pra vocês aqui que eu tenho um parente que atuou em Canudos, né, mano? Ele foi um dos caras que ajudou a massacrar Canudos, e é uma pena eu saber disso, porque eu sempre pensei que o meu bisavô, né, o tio do meu avô, um parente assim, ele era um cara que ele foi lá participar de Canudos pra salvar. E aí, um dia, o tio meu falou, não, ele era um soldado, ele andava com espada e tudo. Aí eu falei, puta, mano, é o cara que ajudou a matar o povo, mano. De repente, é por isso que a gente tem essa veia de protesto, né, rapa? Eu falei um pouco aqui das edições, que eu acho importante você ir na casa dos outros e falar, né, o que as pessoas estão produzindo, principalmente, lá nesse dia aí, foi muito legal, porque eu também encontrei pela primeira vez o Islã das Minas e eu pude ver completo. O Islã das Minas é um Islã feito só pras mulheres recitarem, todo mundo pode assistir, é claro, mas são as mulheres que recitam. E eu nunca tinha visto ele completo, eu tinha passado no centro uma vez, elas estavam recitando, mas eu vi assim, tipo, 20 minutos. Lá eu pude ver completo, vi o trabalho das Minas, a organização que as Minas tem. Então, de parabéns, hein, mano? O Islã das Minas tem uma fotógrafa, tem a Minas que organiza a barraquinha delas, rapaz da calda e muito cara que tá aí, ó, 20 anos no negócio e que não se organizou dessa forma. Então, foi um prazer conhecer vocês, tanto que no outro vídeo acima, eu deixei as Minas pegar a câmera e falar, toma aí, dá uma mensagem aí, porque eu acho que o canal é isso, né? Vocês terem contato com cultura diversa, vocês terem contato com várias pessoas e o que eu puder deixar o canal mais aberto para as pessoas participarem, o canal só tem meu nome, não quer dizer que tem sempre que eu aparecer aqui. Também não vou avisar que vocês que a gente vai voltar aí com o Ferreira e Construção, eu tô montando a primeira entrevista logo, logo, vai ser aqui também, desse mesmo jeito aqui, só que vai ter outra cadeira, do jeito que eu fiz com o Wesley, no outro vídeo, o autor do Diabo na Mesa dos Fundos. Vai ser dessa forma, a gente vai fazer um programa de entrevista, beleza? e vamos trocar esse papo aqui porque tem muita gente pedindo, volta com as entrevistas, tal. É que não expliquei, rapa, a entrevista é um pouco mais difícil de organizar, mas agora a gente com microfone, câmera boa, né? Graças ao apoio esse de vocês aí, a gente tá indo pra frente. Se inscreve no canal, compartilha, curte. Ceará, muito obrigado, obrigado por ter me recebido com esse amor, com esse carinho, né? Eu fui muito bem recebido em todos os lugares que eu fui, todas as pessoas que me trombaram foram muito carinhosas, tinham muitas curiosidades, perguntando da cultura de São Paulo, como que a gente desenvolve os saraus, como que a gente desenvolve essa rede de leituras, né? Inclusive, tem um mano que me trombou e falou, ó, a cena o povo avisou antes, porque vocês têm um livro chamado Amazonas em Chamas, que foi feito há muitos anos atrás pela Kátia Cernove. E realmente, mano, a gente avisou bem antes. Então, você quer saber as coisas antes? Vai pra literatura que além de você sentir amor, tesão, paixão, ódio, medo, você ainda vai aprender ainda a prever o futuro de repente. É nóis, rapa.